Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que não jamais acontecerá com a gente. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame. Preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. Todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos, que tragédia? Morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um montuado de caos e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do seu filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando pra depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço uma viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho que a tragédia é quando aprendemos a valorizar o que temos só depois de perder. Acho que a tragédia é viver de aparências. Acho uma tragédia é ter comprado coisas achando que seria uma felicidade. Acho uma tragédia é trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Narração João Carlos 27 de julho de 2018